Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui como decorar, meu gatinho aqui ó, eita aí, carequinha Vou mostrar como decorar o seu apartamento e alugar outros apartamentos também, tá? Seguinte, meu amigo, pode ver que tá com umas cores aqui ó, agora tá mais um vermelhinho O que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu notebook, no seu computador, e apertar o F aqui ó, tá? E vai ter aqui na rede, beleza? Na rede vai ter aqui ó, Exestates, beleza? E aqui temos aqui ó, Reforma, tá vendo? Contra ele pra reformar ó, isso aqui custa 10 mil edinho né rapaz Pra deixar outra cor aqui tá? Quer ver ó, vamos fazer uma reforma, rapaz Deixa eu ver se tem alguma outra coloração aqui, deixa eu ver no melhinho Tem aqui ó, isso aqui que eu tô usando, tá vendo? Cidade Flamingo, do Tigre, deixa eu pensar aqui vai Ah, eu gasto 10 mil edinho, vamos lá, tá? Clica aqui ó, vai reformar aqui o apartamento Vai ficar da cor do Tigre agora, vamos ver como ficou aqui pra vocês verem ó Deixa eu apertar o C né, pra sair aqui, tá vendo ó, já ficou já, né? É, cadê meu, aí gatinho, beleza? Tá, ficou uma corzinha mais, e vai edinho tá gente? Deixa eu apertar aqui ó, fica uma coisa aqui no meu inventário Tô com 345 mil edinho tá? E você pode alugar outros apartamentos também tá? Deixa o nosso ovinho tá aqui ó, lembra que daqui dois meses né? Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que apertar ESC, apertar aqui o I né? Apertar o ESC, passar o tempo, e aí eu vou demorar dois, tem que dar 60 voltas aqui assim ó Pra nascer o nosso calanguinho aí, nossa iguana tá? Eu tô fazendo vez em quando isso aqui, até ele nascer Bom, a gente pode alugar outro apartamento também tá gente? Vamos ver aqui ó Vamos alugar outro apartamento? Aqui tem as redes, tá vendo? Para alugar, tá? Vamos lá para alugar Esse que eu tenho, tô usando, tá vendo? Esse aqui tá quantos aqui? 5 mil Vamos ver esse daqui? 5 mil, vamos alugar? Vamos lá, eu aluguei isso aqui ó, zona norte, tá? Vamos ver esse apartamento onde fica? Você vê se atualiza, zona norte, vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha aonde tá nosso apartamento ali pra dar uma olhadinha Se vai as coisas vão ir lá junto Aí você alugou mais um apartamento né? Deixa eu ver, zona norte, deixa eu olhar aqui no nosso ponto de... Permita, permita a mentir, tem... Ah, o Tequimura, fica quieto Tequimura Deixa eu ver aqui na zona norte, aonde está... O prédio aqui ó, vamos lá Eu acho que é esse aqui hein? Zona norte? Eu acho que é essa torre aqui ó Como você conseguir alugar aqui ó o apartamento ali E aí tem um apartamento de luxo Dá pra alugar também tá? Aí eu achei quarenta e poucos mil Deixa eu ver como que está aqui o nosso apartamento Será que eu aluguei aqui? Acho que foi aqui que eu aluguei ó Rapaz, onde é que eu aluguei o meu quarto? Vamos lá E aí? Rapaz, só os vizinhos, coisa boa né? Vamos ver... Terrio... Servidores, terrio... Aqui que eu aluguei Peraí Deixa eu ver Você que eu aluguei aqui embaixo? Não, não né? Não, não é que não? Rapaz, só os vizinhos, coisa boa Eita Rapaz Tem umas imagens aí Que eu te faço Esse jogo aqui rapaz Não dá pra você fazer muito... É muito live não Porque é complicado Tem umas imagens aqui Deixa eu apertar aqui o M aqui Eu aluguei o apartamento da zona norte né? Peraí, deixa eu ver aqui Aqui ó Boas vindas, zona norte tá? Tá aqui ó Eu ir pro lado errado aqui ó Vamos dar uma olhadinha aqui É, foi no lugar errado aqui É nesse ponto aqui ó Vamos lá Vou conhecer nosso novo apartamento aqui tá? Ah, é bom que tá fazendo um tourzinho Em todos os apartamentos Vamos ver aqui o agaçaia né? Agora eu não sei se o gato E o calanguinho vão pra lá né? Será? Vai de mudança? Vamos ver como vai funcionar aqui E aí? Cadê meu apartamento? Lá tá ali ó Rapaz, é um mucifinho né? Olha aí ó Eu aluguei aqui o apartamento aqui Só os vizinhos, coisa boa Tal Por 5 conto né? O que eu podia esperar né? Lá em cima Com licença hein mano Se eu passei em cima, em cima do carro Nem tinha visto Bom, esse aqui é meu apartamento É provavelmente né? Esse aqui é embaixo em cima Eu nem vi Aqui ó Acesso, olha lá Autêntico e funcional Apertado, não aconchegante Com um abraço Essa foi boa Tá Tá aqui né? Fechar a portinha aqui Mas ele alugou Rapaz, eu vi umas baratas aqui saindo mesmo É uma impressão minha? Ô meu Deus Se eu fecho aqui Tá O que temos aqui? Rapaz Bom, tem aqui um joguinho e tal né? Já tem uns lanchinhos Deixa eu ver É né? O que tem aqui ó? Meu escritório Né? Cadê? Não tem nem espaço nem pro gato pra mim aqui ó Esconderijo Beleza? Posso guardar minhas armas aqui também O que temos aqui ainda? Rapaz É, tá Gambiarra aqui Rapaz Esse aqui a gente alugou né? A gente alugou É porque por tempo Rapaz Rapaz, não cabe eu e o gato aqui não cabe O gato não vai querer vir aqui não Show né? Ó Ó meu guarda Opa Esse aqui é o pior de todos As espeluncas Aí falou É Beleza né? Então meu apartamento tá aqui pelo menos Dá pra passar a noite Show Vamos dar uma olhadinha aqui Pô, tem uma coisa aqui embaixo O que que é aqui? Tem um baguinho ali Vamo lá Vamos pegar Beguei É Tô pagando aluguel né? É mesmo que enfim né? Vamo ver se tem um outro aí pra alugar Um pouco melhor Vamo lá vai Usuário Tenho uma mensagem importante Oxe Fale algo para continuar Oxe É Algo Vamo lá Oxe Algo Parece que você quer achar graça disso Resposta automática Ha 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 Nunca ouvia sair antes Durante a verificação de rotina Encontrei um arquivo com metadados do meu dono Ah é? Nome Regina Jones Usuário Peço para que me devolva ao meu verdadeiro usuário Oi Obrigado Vou com você Acho que não Tu é meu Achado não é roubado Me leve para o meu dono Não Pode berrar à vontade Usuário malvado Usuário malvado Tá bom Usuário malvado Rapaz Deixa eu quieto aqui Deixa eu jogar o outro apartamento aqui Ai meu Deus do céu Aqui ó Vamo lá Bom Na rede aqui de novo né Vamo ver aqui o aluguel Puta D Rapaz Nem tem Não tem aqui Não tem aqui rapaz Para alugar É Necessitei ser lá no outro lá Tá Mas pelo menos Nosso cantinho aqui Nosso muquifinho tá aqui tá Né Nosso conderejo aqui Rapaz Pequenininho aqui hein O gato não vai querer vir aqui não É rapaz Só os vizinhos Coisa boa hein Uma casa número 1242 Show Agora eu vou voltar para o meu apartamento lá Deixa eu pular aqui E vamo alugar um outro lá Tá Bom Com isso aqui a gente já alugou né Rapaz Lugazinho né Os vizinhos aqui Rapaz Gente boa aí ó Né Só as mina aqui aí ó Vamo contra o meu OP lá Beleza Colar a noite lá Mas troca ideia Né Vamo lá Deixa eu ir lá Voltar para a minha casa lá E vou ver se eu alugar um outro aqui Vamo lá Vamo voltar para cá de novo ó Aqui né Meu OP H1 é o meu Eu tô aqui né Aqui embaixo Aqui ó Vamo lá Vamo lá E de cima Vamo ver se a gente aluga um melhorzinho Rapaz Esse aqui tá Não dá nem para reformar Você viu que eu entrei Tinha até as baratas saindo né Vamo ver se tem um outro melhor aí Isso aqui no caso gente Essa arma capanga Eu fiz o vídeo anterior tá Mostrando aí como pegar ela Depois que você der 50 tiros Matar os inimigos né Você vai ter Que devolver para a Regina Mas tem como não devolver Entendeu? Rapaz Eu não gostei dessa cor aqui Rapaz Eu gasto 10 retinhos Só para reformar de novo É Vamo lá Deixa eu contratar aqui ó Na rede Vamo contratar você Para dar uma reforma Não Isso aqui não Que eu tô usando o meu né Ah Eu posso dar uma melhoradinha Olha Tem esse aqui ó Esse aqui de luxo hein Tem o Deixa eu ver aqui ó Mais Esse que foi que eu aluguei Alugado tá vendo Esse aqui Vamos ver se tem um melhorzinho Mais luxento Mais 40 mil Rapaz Vamos no lugar né 40 mil Esse aqui fica Vamos lá Vamo lugar pra ver O luxo né Vamo pro luxo Tá vai Bem vindos Bem vindos A Glenn Show Nossa Meu dinheiro aí no saco hein Vamo lá ver Vamos ver o luxo né Gente A gente viu lá O pior né Olha 300 mil Que eu tenho só Vamo lá Vamo conhecer meu novo apartamento Luxento né Você viu que eu Deixa eu fechar a porta aqui Nesse nos vizinhos aí né Tá como que é né Tem um vizinho meio doido O gato não foi né Meu gatinho tá aqui Cadê meu gatinho Cadê meu gato Oxi Cadê o gato Meu ovo tá aqui Rapaz Vocês roubaram meu gato Cadê você bichano Onde tu veio parar Que cacete Eu espero que ele pareça aqui né Rapaz Onde esse gato se enfiou Já porta aqui Vamos aqui roubar meu gato Rapaz Bom vamo lá Ver esse Glenn aí Esse prédio que eu aluguei né Qual que Vamo ver Se a gente vai aparecer aqui Eu tenho que apertar o M aqui Se não é postrar Tá Vamos ver aqui ó Boa vida Japatal Isso aqui Nossa aqui do japonês Nossa aqui não É um lugar mais luxento Rapaz Pera aqui Pra cima não deve ser Aqui é São Mocó Né Que aqui Desvora Norte É porcaria Né Esse aqui foi pra cá Que eu aluguei rapaz Cadê o É aqui hein Boas vindas Não Esse aqui é 15 Não é esse Cadê o É um lugar mais chique rapaz Onde o apartamento aqui Coleta Acho que esse aqui hein Acho que esse daqui ó Pera aí Deixa eu só Deixa eu só avistar aqui Que isso aqui é uma coisa que Pera aí Deixa eu ver Boas vindas Trabalho social Medicânico Amário Vendedor Exploração Veículos Apartamento para o lugar Seus apartamentos Vou tirar aqui ó Fica mais fácil Tirar tudo isso aqui ó Prontinho Meus apartamentos Um tá aqui E o outro O outro tá aqui Ué Eu paguei Cadê meu apartamento novo Rapaz Pera aí Que aqui agora A gente Conflicou Pacific Ué rapaz Um foi esse né Acho que eu não entrei No apartamento Rapaz Apartamento para lugar Boas vindas Ah Foi esse aqui ó É aqui rapaz Ó É esse aqui Vamos lá Deixa eu ver Viagem rápida aqui Viagem rápida Vamos lá Aqui ó Tá certo ó Vamos lá conhecer agora né Agora sim Aqui eu tava achando estranho né Vamos lá ver Conhecer nosso apartamento ali Ficou alugado né Saiu o cara hein Saiu o cara Esse aqui Vamos ver o luxo lá A parte dessa brincadeira aqui né Agora acho que meu gato vai pra lá Vamos ver né Como o apartamento do luxo entra E eu acho que tem uma conquista gente Pra ser alugado os apartamentos né Vamos ver aqui ó Cadê o Aqui ó Vamos lá Uau Rapaz ó Alug Rapaz 50 mil Ué E eu aluguei o outro lá Tô achando que me roubaram hein Vamos lá alugar esse aqui Rapaz Me roubaram Mais um luxento aí Vá para o apartamento Beleza Vamos lá Conhecer Rapaz Eu acho que eu fui roubado ali Pelo aquele cara lá viu Vou dar uma olhadinha lá Vamos lá no apartamento Conhecer nosso apartamento chique né Eu acho que é Eu acho que eu fui roubado ali Viu que né Põe 40 mil Outro apartamento Que eu não vi ainda Na Glenn né Eu peguei o outro Rapaz É aqui o meu apartamento Uau Olha aí Construção de qualidade Estilo clássico Compromisso zero Sua casa ideal A espera Night City Rapaz Olha aqui O gato vai querer vir Olha Rapaz Dá para trazer até as gatinhas Aqui para conhecer No apartamento Boas vindas Vou fechar a porta aqui Senão os ladrões entram aqui Na automática rapaz Olha Já ficou Né Pode pegar lá tudo que tem Olha Olha Rapaz Que estilo hein Olha só Olha o meu sinal Aí sim Aí sim Olha o apartamento Vamos ver Olha o computador Decente Na rede Vê se está aparecendo aqui Palácio de cristal Olha só rapaz São as viagens aqui Tem uma coisa interessante Aqui hein gente Ó A todos os moradores Salve Nas estrelas Para ver o beijo Isso aqui Rapaz Ó O que temos aqui também Nossa cama aqui Musiquinha Legal Aí sim Ó Aí sim Rapaz Aí sim No estilo Aí sim Olha É rapaz É Tá bom Aí pode olhar Agora tem que mudar Mudar Olha o meu bichinho Aqui tá com a cara De maloqueiro Né Vamos deixar ele Com uma cara mais Né Ó Ó o banheiro Ó Pai Beis a Deus Hein Show hein Aí Tá Olha o teu barzinho Só pra gente aqui Eu vou roubar tudo aqui também Mas não é seu Ó o cafezinho Aí ó É o chá Ó Tomar chá Aí Né Aí ó Vista Vista pra Manhattan Hum Boa velhinha pra esquerda Pra direita É chique O rapaz aí também Show Ó Ó Cafeteira Rapaz No tapete não tem nada Lá só tinha barata No aquele lá Hein Eita Depois fala que luxo Não traz felicidade Hein Aí Tá Acá tem um café ali Toma um chazinho Pá Tem aqui ó Uma geladeira também Que já porque isso aqui Não sei o que é isso aqui Tem por dinheiro aqui Ó Ó Oxa Vamos beber Essa cerveja aqui Ó Que que é isso aqui Bebe chá Não Não quer beber Não Rapaz Tem uma cerveja aqui É só nós Aí ó Só a cervejinha aqui Ó Pá Rapaz Vida boa hein Só fica aqui assim Em Night City Olhando pra É rapaz Então agora eu aluguei Outro apartamento Opa Tem mais uns Balanaganã aqui Vamos pegar É cortesia da casa né E ó Aí sim Liga a televisão aqui Sofá Tal Vamos ver É o luxo Olha Mas não tá ligado a televisão Pô Assistir TV Nossa E aí E aí Gente Com você do apartamento Novo aí Eita rapaz Aí não pode não Com licença Esse Esse saber punk Aqui Você não pode assistir Muitas coisas assim Na televisão Não Não desligar Desligar Desliga aí Que a coisa aí É meio obscena Não pode Com licença Falou gente E com isso aqui Você conhece os apartamentos Aí eu vou alugar O restante que falta Eu tenho um dinheirinho Aqui rapaz Agora meu dinheiro Também tá indo hein 245 mil É Rapaz É Então eu vou dar uma Apertar o M aqui Tá então eu tenho Os apartamentos que eu aluguei Mas tem um outro rapaz Do Glenn Eu tenho que dar uma olhadinha Onde foi parar Esse aqui Né Agora aquele Glenn Esse eu aluguei Esse aqui eu aluguei Hum Estranho né Eu vou dar uma olhadinha Eu vou dar uma olhadinha aqui Saber onde foi parar Nos outros apartamentos Falou gente Deixa o like no vídeo E até mais Valeu É rapaz Isso aqui é de luxo hein É Ah tá aqui Aqui tá aqui ó Aqui Ah rapaz Aqui Vamos lá Já tá aqui né Vamos ver esse moquifo aqui Vai Deixa eu ver aqui Tá lá embaixo Já tá aqui né Pera aí Pera aí gente Vamos lá ver Como sai do meu apartamento Rapaz Então isso aqui é gigantesco Não tem que sair daqui Ó Vou lá Pegar mais rápido Vamos conhecer lá o outro né Vamos lá pro Pra entrada É rapaz Vamos alugar Agora sim Pra não sentir lesado O apartamento tá lá Tem que alugar mais uns dois ainda né Vou alugar tudo Tentei uma conquista aqui Com relação a isso Ó Convidar o Judite Pra conhecer O Judite Vamos conhecer meu moquifo lá Ela Não Tem lugar cheio de barata Vou lá Não Não Tem lugar melhor Tem É Vamos lá Conhecer Deixa eu ver o do Glenn aqui né Aqui embaixo rapaz Glenn Tá Eu tenho que habilitar isso aqui ó É aqui embaixo ó Cadê o Glenn Aqui ó Boa vinda pro Glenn Pronto Agora posso habilitar tudo aqui ó Eu não tinha achado aquilo lá Eu gosto de deixar tudo habilitado Que assim eu fico sabendo Que tá as coisas né Vamos lá E vamos conhecer o do Glenn ali Deve ser né Depois que eu vi esse outro aqui Nós vamos conhecer aí Meu último aí Agora faltam mais dois Pra alugar Mais baratinho Peguei o de 55 mil De 40 mil O de 5 contas Você viu o que é O de 5 contas É complicado O de 5 contas Tem umas baratas né Cadê o padamento aqui Ah Ó Aí Show aí mano Vou lá Opa Tem umas coisas aqui ó Com licença aí Não sei se não viu O papai aqui né É É Corteza da casa Vamos ver Vamos ver se daqui ó Vamos ver se Aquilo é luxo hein Aí bem vindo morador Você não paga mais né O 12º andar O outro era mais baixo Acho que era né É Faz luxo Cheio dos né Dos pontos ali Cheio dos matador No cantinho ali Cada lugar Aqui tem um matadorzinho ali ó Né Você deixa vai Sai lá Deixa a gatinha no Glenn Aí vai baixar Opa Tem um compromisso lá De Chapatal Você vai pro Chapatal também Lá Entendeu Aí caminha a humanidade Ô louco meu Você é melhor Apartamento do Glenn alugado Onde a tradição Encontra a modalidade Um loft de primeira Com a vista Impatível Rapaz Tem mais muito que o outro Ô Aí sim hein Olha Tá meio bagunçado aqui né Minha sopinha Tal Olha 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 Ô tem outro café Vamos tomar café Gostei dos apartamentos hein Cheio Show hein Ó Tá De boa Ali Toma outro café Rapaz Quem disse que morar em saib punk aqui é Naticida é ruim Vou tomar café rapaz Não sei se tem que pagar isso aqui Eu vou pegar tudo aqui Tem aqui no lugar O que mais temos aqui Televisão zona Ô meu sinuca Show Aí Dá pra dar uma tacada aí Vamo lá Eu sou bom hein Sou bom nisso aqui hein Bora Na caçapa do meio Puta merda Nem pra isso Não cai a bola ali Rapaz Bom hein Outra televisão zona Oi Ô tem um lugar pra vocês assistirem Ó Assistir ou ler um livro Ou ler um livro É ler um livro e tal Hoje dia nem quem vai ler livro Não sei Liga a televisão Uma música Aí rapaz Ó Bem vindo E aí mundão de Deus Minha cama Tá lá em cima Minha cama Vamos só Tá ali Vamos lá Aqui é o Ó o nosso 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 armazém Abriu com delígio O gato não veio né gente O gato não veio pra cá não Ó Vou trazer o Oi aquáriozinho Rapaz Rapaz Show né Vocês conheceram o Mocifinho lá Minha cama tá aqui Olha aí ó É rapaz Olha aí ó Dá pra até tirar um cochilo aqui Vou até dormir aqui nessa cama aqui De tarde Tirar um cochilinho de uma horinha Duas horinhas vai Depois de tomar um café desse aqui Descansando bastante aqui Vamos lá Vou Dormir um pouquinho Relaxar aqui Na CT Televisão Ligar pro gatinho Judite Vem cá Judite Vem cá meu amor Vou ligar pra ela depois Será que ela tá Meia atendendo o telefone Será Deixa eu apertar o T aqui Aí Falar pra Judite Conhecer o apartamento Aqui Pera aí É Judi né Judi Judi Vamos lá Ligar pra Judi Cadê Judi Hello Cadê você Judi Aqui ó Judi Alves Chama ela E aí Judi Você tem que conhecer Meu apartamento aqui Judi ó Vem conhecer meu apartamento aqui Não quer vir não 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 nem atendeu Tá bom Rapariga Tá bom Bom Deixa eu ver se tem outro apartamento Pra te alugar aí Ué rapaz Aqui Olha Aí sim De prima hein Não é não Cadê meu computador Pra poder Acessar Tá lá em cima Será Ah não Tá aqui Tá aqui Tomar um whisky Aqui também Logo de manhã Pra acordar Cadê Ó Não tem que sentar não Aqui Vamos lá Eu quero dar uma olhadinha nos apartamentos Se tem mais algum na rede Mensagem Mensagem Leia com atenção Um dia um certo corpo entrou na rede do nada Pode eu ler isso aqui com essa arte E aí Chum Hoje é seu dia né De azar Não Todo dia é de azar Rapaz Cala a boca Deixa eu ver se tem Não tem por aqui meu amigo Eu queria alugar mais Bom gente Vou ficar por aqui Depois eu vou dar uma olhadinha nos apartamentos lá Vou alugar o restante aí Pra ver O que a gente vai ganhar depois disso aí Falou? Deixa eu ver no vídeo E bem vindo aí A noite Night series Rapaz Já tem três apartamentos Rapaz É rapaz Já tem um cafofo aqui Né Aí é Já tem outro cafofo lá E tal Aí tem um pogueiro né Rapaz Esse pogueiro Por que eu aluguei esse pogueiro aqui Nossa senhora Arrumei um pogueiro Por aqui Olha só o psicopata Tá aqui Falou gente Deixa eu ver no vídeo Até mais Aí vou alugar o restante aí Pra eu ver Levar as gatinhas lá Falou até mais Tchau 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 Tchau